Fala galera, beleza? Vamos fazer uma tattoo bem bacana aqui para o cliente, dá uma olhada como é que vai ficar essa situação. No decorrer da tatuagem aí, vocês vão acompanhando aí, quem gostar já sabe, só chegar aqui no estúdio Fabiano Tattoo e Piercing. Já sabe, quem gostar, quem curtiu o nosso trabalho, deixa aquele like, aquele joinha, que isso ajuda bastante a gente, se inscreve no canal aí, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí está o resultado galera Da Tatu, como ficou Bem legal, show de bola Tudo feito em uma sessão só Já sabe galera Se inscreva no canal, deixa aquele Joinha, aquele like, que isso ajuda bastante a gente Quem quiser é só chegar aqui no estúdio Que o paguia não está tão efeito Valeu galera